Remo tem apagão no segundo tempo e é eliminado pelo Fortaleza. O Remo está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Simba não resistiu ao Fortaleza e perdeu de 2 a 0 na tarde de domingo estádio Nicolau Allion. Riquelme abriu o placar e o Wendel completou. Com o resultado, chegou ao fim a melhor participação dos azulinos na competição. Primeiro tempo. No setor ofensivo, mas as tentativas eram de fora a área. Logo nos primeiros minutos, Henrique Vigia arriscou de longe e levou perigo ao gol do Fortaleza. Depois, João Maggi e Guti também chutaram de fora da área e assustaram o goleiro Bruno Henrique. Para se ter ideia do controle do Remo, a primeira chegada do Fortaleza veio apenas aos 35, com o Júlio Henrique chutando de longe. Os gols. Todos os gols vieram no segundo tempo da partida. O Remo sofreu um apagão no início da reta final e tomou dois gols em um espaço de 5 minutos. Aos 3, Riquelme cobrou falta com categoria, a bola bateu na trave e entrou. O goleiro Juan até chegou a tocar na bola, mas não conseguiu impedir o golaço. Aos 8, o Fortaleza matou a partida. Riquelme avançou pela direita e cruzou. Wendel apareceu sozinho dentro da área e cabeou para ampliar o placar. Sem sucesso. O Simba ainda tentou pressionar o adversário. No entanto, poucas chances nítidas de gol foram criadas. Com os jogadores já nervosos na reta final, dois azulinos foram expulsos. Primeiro, Ramírez deu um pontapé em Paulo Roberto e recebeu o segundo amarelo. Depois, Filipinho acertou uma cotovelada em um adversário e também foi para a rua. Piatra Noel O gyro Pê Pintura